Um Fundo Monetário Europeu e um Plano Marshall Europeu, eis algumas das expressões utilizadas pelos líderes da Zona Euro para qualificar o acordo conseguido na Cimeira Extraordinária desta quinta-feira em Bruxelas. O segundo pacote de ajudas à Grécia será de quase 160 mil milhões de euros financiados pela Zona Euro, pelo FMI, pelos bancos e outros credores privados da Grécia. O Presidente do Conselho Europeu resumiu. Melhorámos a sustentabilidade da dívida grega, tomámos medidas para travar o risco de contágio e comprometemos-nos a melhorar a gestão da crise na Zona Euro. O acordo prevê que o Fundo Europeu de Estabilidade Financeira possa comprar dívida pública grega aos investidores no mercado secundário, uma exceção aberta apenas para a Grécia. O Primeiro-Ministro grego congratulou-se com as medidas. Temos agora um programa e um pacote de decisões que vão criar um caminho sustentável para a Grécia e uma gestão sustentável da dívida. Isto vai acabar por traduzir-se não apenas no financiamento do programa, mas vai também significar o alívio da carga sobre o povo grego. O acordo prevê também que o Fundo Europeu possa dar à Grécia, Irlanda e Portugal empréstimos a taxas de juros mais baixas e com maturidades mais longas. Quanto à participação do setor privado no novo pacote de ajuda à Grécia, poderá ser interpretado pelas agências de rating como um incumprimento seletivo de Atenas.